Olá, o N1 começa daqui a pouquinho e você vai ver que a jornalista Graça Araújo da TV Jornal continua internada em estado gravíssimo no Hospital Esperança, no Recife. Ela permanece com o diagnóstico de acidente vascular cerebral hemorrágico extenso, respirando com a ajuda de aparelhos. O N1 vai mostrar também o desfile cívico-militar deste 7 de setembro. Muita gente acordou cedo para acompanhar no bairro da Imbiribeira, no Recife. Em Orobó, a cidade faz aniversário e comemora com desfile, apresentações culturais e feira de artesanato. O N1 desta sexta-feira traz programação cultural para você se programar com a família. Aqui no estúdio, Xande de Pilares, que foi do grupo Revelação, vai cantar para você. Não perca! Essas e outras notícias logo depois do encontro, às 5 para o meio-dia. Até lá!